Olá, gente bonita! Sou a Amanda e sejam bem-vindos ao canal Para os Curiosos. Não vou perguntar de novo como está sendo pra vocês toda essa situação global que nos mantém excluídos e isolados do resto da sociedade. Só espero que, apesar de todo esse momento difícil que estamos passando, vocês sigam bem da cabeça. Mas pera, eu disse que todos estavam passando um momento difícil? Bom, eu vou me corrigir, pois tem alguém que, embora gostamos de acreditar que está lutando pra não se entediar na sua mansão, é impossível conseguir essa proeza. É que, por favor, quem vai ficar entediado num palácio de 465 metros quadrados que conta com a sua própria quadra de basquete com as medidas reais oficiais? Já sabem de que eu estou falando, né? Pois fiquem à vontade para se inscrever no canal, ativem as notificações porque eu já vou te contar tudo sobre o Drake e a ostentação da sua mansão em Toronto. Não é nenhum segredo que os famosos amam o luxo e as excentricidades. Mas existem famosos e famosas. E quem nos deixou de queixo caído nasceu em Toronto, Canadá, em 24 de outubro de 1986. E não, 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 não estamos falando isso por causa das fotos tocantes que foram compartilhadas pelo rapper e a mamãe do seu primogênito, Adonis. Eu estou falando isso por causa do pequeno tour pelo seu humilde lar. Acreditem, curiosos, já mostramos as mansões de outras celebridades. Mas a de Drake simplesmente ultrapassa-se em qualquer limite. Com uma fortuna avaliada em 150 milhões de dólares, não podíamos esperar menos. Mas antes de eu te contar tudo sobre o pequeno terreno do cantor, quero contar como ele conquistou toda essa fortuna. Fiquem tranquilos que eu serei breve. Podem acreditar, vou ser rapidinha. Quando foi que eu menti para vocês? Então, desde muito pequenininho, Drake já estava completamente cercado e influenciado pela música, pois seu pai, Dennis Graham, um afro-americano católico, era o baterista de ninguém mais ninguém menos do que a lenda do rock'n'roll Jerry Lee Lewis. Um dos seus tios paternos, Larry Graham, era baterista do grupo Sly and the Family Stone. Sua mãe, Sandy Graham, uma mulher branca de origem judaica, também tinha o sangue musical correndo nas veias, porque muitas pessoas da sua família tinham se dedicado à música ou pelo menos tinham alguma relação com ela. Bom, isso sem contar que a avó de Drake foi a babá da fabulosíssima Aretha Franklin. Com esse tanto de influência, vocês acham mesmo que o pequeno Drake não seria atraído pela música? Logo após o divórcio de seus pais, quando ele tinha só cinco aninhos, sua mãe quis criá-lo sob uma profunda fé judaica, o que de alguma forma o isolou do resto de seus colegas de classe, já que sua escola era composta por uma maioria de meninos brancos. De acordo com as suas próprias palavras, ninguém entendia o que significava ser um judeu afro-americano, mas hoje ele sabe que isso só fortaleceu seu caráter e o preparou para os desafios que ele teve que enfrentar. Foi graças a um golpe de sorte que Drake começou a caminhada pelo show business, pois um dos seus poucos amigos da escola disse a ele que seu pai, que era um tipo de caça-talentos, estava buscando alguém que fizesse seu filho rir. E não havia ninguém para fazer o garoto rir mais do que o próprio Drake. Por isso, o rapper decidiu fazer uma audição. Logo, ele já estava dentro e o pai do seu parceiro se tornou seu agente. Logo depois disso, Drake já apareceu nas telas dos lares canadenses fazendo parte do elenco do seriado teen, The Grassy, The Next Generation. E apenas um ano depois da sua estreia, em 2002, o jovem ator ganhou um Young Artist Award. Ele já era uma estrela canadense. Mas como ele se tornou famoso nos Estados Unidos e no mundo todo? Bem, isso aconteceu em 2006, quando Drake se aventurou no mundo do hip-hop lançando sua primeira mixtape, Room for Improvement. Porém, ele mal conseguiu vender 6 mil cópias. Um ano depois, em 2007, gravou Comeback Season, que incluía seu primeiro sucesso, Replacement Girl. Até então, Drake se rodeava de gente importante nesse gênero, como Florida, Lil Wayne. E falando nisso, em 2008, quando Drake acreditava que sua carreira estava arruinada depois que seu personagem foi tirado da série The Grassy, ele recebeu uma ligação inesperada de Lil Wayne convidando para participar da sua turnê Carter III. A partir desse momento, a vida do rapper jamais voltou a ser a mesma. Era apenas o começo do sonho que Drake tinha imaginado muitos anos atrás. Seu sucesso começou a estourar, tanto que em 2010, seu single Take Care, incluído no seu álbum desse mesmo ano, Thank Me Later, alcançou o primeiro lugar no ranking de popularidade dos Estados Unidos, e isso lhe deu seu primeiro Grammy. Desde então, Drake não olhou mais para trás nem para pegar impulso, como diria o pai do Clóvis. Espero que meus queridos millennials entendam a referência. Embora, claro, nem tudo tenha sido turnês, shows de sucesso, singles no topo das paradas, de popularidade, e feats memoráveis com outros rappers. A verdade é que Drake tem seu histórico de conflitos e tretas com alguns de seus colegas. Mas, sem dúvida, a mais lembrada foi a que ele protagonizou com o machista agressor Chris Brown. Tudo aconteceu num clube de Nova York em 2012, e parece que tudo foi por causa das declarações que Drake fez ao outro cara, cujo nome não voltarei a mencionar depois de agredir covardemente Rihanna. E apesar de sempre defender a não-violência, curiosos, nesse caso, acredito que o mínimo que esse sujeito merecia era isso e muitos, mas muitos anos atrás das grades. Vocês não acham? Enfim, bom, a verdade é que o incidente terminou em uma briga feia, onde algumas pessoas que assistiam acabaram se ferindo, e tanto Drake como o outro tiveram que enfrentar consequências legais. Mas algo que sempre caracterizou o rapper é sua capacidade de se recuperar de crises, e só no final do ano passado se soube que ele estava tentando a sorte na indústria da maconha, a verdinha do riso que cura tudo. Isso não cura, pelo menos faz você esquecer. Isso mesmo, Drake fez a parceria com a empresa Canopy Growth, responsável pela produção e distribuição de produtos feitos em uma cidade vizinha a Toronto. A nova empresa conjunta se chama More Life Growth Co., e, como seu nome sugere, sua missão é facilitar conexões e experiências compartilhadas no mundo todo. Liberdade pra dentro da cabeça, não é mesmo, Curiosos? E lembrando da mansão luxuosíssima dele que eu falei sobre no início, não temos mais dúvidas que seus negócios são bem lucrativos, né? Sério, eu não tô nem exagerando, eu vou começar dizendo que todo o barulho foi criado depois que a revista Architectural Digest publicou um artigo sobre a impressionante mansão do cantor. Embora mais do que mansão, acho que a palavra correta é palácio. Segundo o que o próprio Drake disse à revista, como sua propriedade seria construída em sua cidade natal Toronto, ele queria que a estrutura permanecesse firme e em bom estado de conservação por pelo menos 100 anos. Além disso, o cantor quis construir sua nova mansão no mesmo terreno onde tinha outra joia da arquitetura construída, quase 60 anos atrás. Acontece que a outra casa, que aliás teve que ser demolida para que o novo projeto do cantor pudesse ser realizado, foi construída em 1963 pelo arquiteto modernista canadense James A. Murray. Ele mesmo tinha desenhado várias outras casas em Toronto que também eram uma completa onda de inovação naquela época. No entanto, Drake não se importava porque ele estava certo do que ele tinha em mente e do que ele ia fazer. Sabe quem foi o encarregado do design e da decoração do novo Palácio do Cantor? Bem, a tarefa foi confiada ao renomado arquiteto designer de interiores canadense, Ferris Rafaoli, amante de metais preciosos, acabamentos em calcário e madeiras, exóticas, mármore clássico e outros materiais nobres. Entre as coisas que Drake falou durante sua entrevista com a conceituada revista, ele também disse o seguinte, será uma das coisas que deixarei para trás, então tinha que ser forte e atemporal. Por outro lado, Rafaoli define o design realizado como Crazy Sexy Cool, o que em português seria algo como loucamente sexy e legal, como se os interiores clássicos rejuvenescidos chamados de Modern Art Deco, refletissem o DNA do seu cliente. Suas palavras exatas foram, depois de escolher um determinado estilo, você pode dançar dentro desse estilo. Mas bem, vamos passo a passo pelas áreas mais notáveis da nova casa modesta do rapper, a qual mede nada mais, nada menos que 465 metros quadrados e conta com uma clara boia em forma de pirâmide, quartos enormes, bem, a verdade é que tudo na mansão é enorme, incluindo o hall de entrada e o salão de 13 metros de altura, o que faz com que pareça ainda mais amplo. Outra das joias do terreninho de Drake é o precioso grandelabro Lobmeyer na sala de estar com cerca de 20 mil peças de cristal Swarovski cortadas à mão. No entanto, o lugar favorito de Drake é a sua suíte de quase 300 metros quadrados, com mais de 100 metros quadrados de terraços cobertos. Sobre esse lugar em particular, o cantor disse o seguinte, é onde eu saio da pressão à noite e onde eu abro meus olhos para um novo dia. A cama permite que você flutue, o chuveiro que você escape reúna seus pensamentos e o armário faz com que você queira conversar consigo mesmo enquanto se veste. Mas, sem dúvida, os dois lugares da mansão que mais impressionam deixando de lado até a piscina de granito preto é o estúdio de gravação sofisticado e a quadra de basquete com as medidas oficiais, junto ao próprio salão de esportes onde o cantor tem camisas e outras relíquias que ele colecionou ao longo dos anos. Depois de tudo que foi mostrado, ninguém fica surpreso que algumas das reações no Twitter que Drake recebeu sobre seu discreto lar, entre piadas e mais piadas, tenham sido frases como Cada quarto na mansão de Drake é como morar no terceiro melhor hotel do Catar. Ou Então Drake possui um shopping que ele chama de lar. E o que me dizem de A casa de Drake parece um tipo de lugar que cobra uma garrafa de vodka mais cara como o couvert antes de deixar você entrar. O que vocês acham, curiosos? A conversa foi saudável ou bateu aquela inveja de leve? Gostaram da casa do cantor? Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Pra dar aquela olhadinha no nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai amar. Um beijo da Amanda e até a próxima!